E aí turminha, beleza? Ando meio sumido, mas é por bons motivos. Olha a nave que tem aqui hoje para apresentar para vocês e alguns recados, né? Claro. O motivo da correria que eu peço desculpa para vocês de não estar postando vídeo com frequência aí é a correria, turma. Graças ao Deus, maravilhoso, trabalhando bastante, trabalhando muito e assim, às vezes a gente fica envolvido num projeto por muito tempo e eu não consigo ter conteúdo. Eu não gosto, para falar a verdade, de ficar mostrando a mesma coisa, o mesmo caminhão para vocês várias, várias vezes, né? Um exemplo, eu acho que vocês já estão enjoados de ver aí quem acompanha o canal, né? Aquele Heróis da Estrada, o Scania, que é lindo, 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 por sinal. Mas eu fiz cinco, turma, cinco. Até quem acompanha a gente lá no Instagram viu aqui a bancada, coisa mais linda, assim, ó. Tinha quatro e eu pintei uma gabine e mandei, então tinha quatro caminhões. Então foram cinco caminhões confeccionados, assim, numa pegada. Então eu não vou ficar gravando para vocês um, outro, outro. E quem tem um pouco mais de noção sabe que um caminhão desse, nada mais, nada menos, demora aí para ser rápido 40 dias, tá? Entre chegar a peça e colocar no meio do bolo vai 90 dias fácil, dependendo do conjunto, dependendo do implemento, dependendo do tudo, tá? Então aí é uma faixa de 40 a 90 dias de um conjunto para o outro, tá? Então a gente fica trabalhando nesse conjunto e não tem vídeo para postar. Eu queria postar um vídeo para vocês todo dia, mas eu não consigo, infelizmente. Eu não quero ficar mostrando só minha cara para vocês, beleza? Beleza? Falado isso, olha aqui o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um escalião, um R620, né? Está com som de V8, ele está com módulo SGL e está com um motor Fusion que é animal. Quem acompanha o canal aqui, viu eu mostrando esses tempos atrás uma configuração de um módulo com um motor sensorado, vai saber do que eu estou falando, tá? É um motor com ESC embutido, tá? Vocês vão ver como que esse caminhão anda. Ele anda assim, ó, dá para contar os parafusos da roda assim, ó. Ele é muito, muito, muito na mão. Muito, quando a gente fala na mão, é isso aqui, acelerar o caminhão, o caminhão não dá um pulo, o caminhão não dá devagar, não dá do jeito que a gente quer. Principalmente para fazer manobra na marcha ré. Na marcha ré você precisa que o caminhão anda devagar. Se você está fazendo a marcha ré, você dá um pouco de dedo aqui, ó, no acelerador, o caminhão faz isso aqui, você perdeu a ré, você perdeu a manobra. E infelizmente eles têm esse jeito de ser. Mas com esse motor aqui, esse caminhão está animal. Lembrando que eu estou gravando com esse rádio, mas esse rádio aqui não é o desse caminhão original. Ainda está para chegar, eu acredito que chega essa semana. A gente está gravando, ó, 8h40 da noite, hoje é segunda-feira. Estou gravando esse vídeo para vocês, tá? Porque também tem outra novidade que eu vou falar agora. E aí eu acelerei porque eu acredito que o rádio desse caminhão chega essa semana. Esse caminhão, turma, ele está na nossa rifa. Sempre estou gravando vídeo aqui de rifa para vocês, tá? E esse aqui está na rifa. Começou hoje, segunda-feira, às 18h. Quem acompanha a gente lá no Instagram viu, está ligado lá que já começou a rifa. Então esse caminhão pode ser seu, tá bom? Esse vídeo vai pro ar amanhã no YouTube, né? Para vocês vão ser hoje, que é na terça-feira, tá bom? Terça-feira dia 12, beleza? Vamos dar partida, eu vou mostrar para vocês aqui o legal desse caminhão, beleza? É um Scania V8, né? Um 620 traçado com uma carretinha dois-eixos, a verdureira, né? No vídeo não dá para pegar legal, mas essa carretinha ela tem um ângulo aqui, ó, uma inclinação. Eu não fiz ela baixa, eu fiz ela arqueada, né? Levemente arqueada, porque isso aqui também é questão de gosto. Eu, particularmente, Rogério, falando, eu não gosto daqueles caminhão com a bunda muito alta. Eu sei que tem muita gente que gosta, isso traz uma discórdia, né? Mas é questão de gosto. O meu gosto é que tenha uma leve inclinação. Você também não pode deixar muito reto o ângulo da carreta e do cavalo, porque senão parece caminhão velho. Ele fica sentado, parece que as bolas estão cansadas. Então você dá uma arqueada, um pouco arqueado, fica um conjunto assim mais imponente, ele fica mais empinado, assim, mais legal. Não aqueles negócios que o pessoal faz, aquilo lá eu não curto, tá bom? Então, falado isso, vamos lá, vamos dar partida nele. Somzão de V8, dá para mudar esse módulo, dá para mudar o som, vou mostrar daqui a pouco. O que eu fizer com esse rádio aqui, o outro rádio, que é o rádio original do caminhão que está chegando, vai fazer também, tá bom? Esse rádio é um rádio do meu caminhão, do meu 113, quem conhece aí, tá ligado? Que é um rádio do meu 113, tá? Estou colocando aqui só para adiantar algumas partes aí, beleza? Então aqui a gente tem a buzina. Aqui a gente tem a iluminação. Um toque, dois, e o terceiro desliga. Farol baixo, farol alto, e o terceiro toque desliga, tá? Aqui a gente tem a... Aqui na carreta, pega de trás aqui, bro, fiz um detalhe legal aqui, ó. Se eu der um toque, ó, ela fica acesa. Vai acender o foguinho aqui atrás, né? As marias e a lateral da carreta aqui. Vou até apagar a luz aqui, que fica mais legal. Se eu der mais um toque, ó, ele vai ficar fazendo uns efeitos aí nas luzes laterais. Pega aqui a lateralzinha também, que tem um monte de luz. Volta aqui na traseira dela. Se eu der mais um toque, ele vai mudar o efeito, ó. Ó, vocês viram que mudou. Eu vou dar mais um toque, mudou de novo. E mais um toque, desliga, tá? Então quem quer só deixar ligado, é só dar um toque e deixar ligado. Fica ligado, beleza. Tá bom? Aqui na traseira a gente tem aí, ó, a luz de... De posição. Luz de freio, ó. E luz de ré. Beleza. Seta, né? Minha traseira, seta direita, seta esquerda. Seta direita, seta esquerda. Vamos aqui agora. Esse caminhão... Esse caminhão, ele tá com o eixo rebaixado. Vocês podem ver aqui que ele tá rebaixado à frente, devido a essa questão da inclinação da carreira. Eu dei uma rebaixada aqui. Que ficou bem legal. E aqui, nas configurações do módulo, desse módulo que tá aqui, a gente tem alguma... Dá pra trocar algumas coisas. Vocês viram o som que ele tá? Dá pra trocar. A gente entra aqui, ó. Aperta a aceleração. Desliga ele. Aperta a aceleração. Tudo pra cima, ó. Set up. Ela falou aqui que entrou no modo de setup. Se eu der mais um toque... Se eu der mais um toque... Ela tá falando o volume. Se eu quero o máximo do volume ou o mínimo de volume. Mais um toque... Os sons de um motor que eu quero escolher. Olha o som que tem, ó. Tem esse som. Esse som. Esse som mais castanhado, mais V8. Esse que é um motorzão mais... É V8 também, mas é mais Rádio Corpus. Aqui é som de carro, na verdade. Nem deveria tá aqui. Som de carro esportivo. Mas tem. Som de carro também. Somzão V8 da hora. Então, essas são as configurações. Aí dá pra você trocar seta. Deixar ligado ou desligado. Seria de ré. Deixar ligado ou desligado. Aqui eu acho que é buzina, ó. Tem esse som de buzina. Um bombeiro. Uma metralhadora. Um fuzil. Uma buzina mais de carro, né? Uma buzina de navio. E uma de caminhão. Bem alta. Tem outras funções que dá pra me trocar aqui e mexer no som do caminhão. Eu vou jogar tudo pra cima. E sair das configurações. O que eu mostrei pra você que é a cereja do bolo que eu comecei falando no vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Agora é isso aqui, ó. É a aceleração do caminhão. O tanto que ele anda devagar. Tá? Vamos dar partida nele. E eu vou acelerar aqui só um pouquinho. Vocês vão ver que coisa linda que ele anda. Olha só, Prima. Dá pra contar os parafusos da roda, ó. Ele é muito na mão. E tem um detalhe. Quem tem caminhão sabe que conforme eu esterço aqui, eu vou forçar o motor. Eu vou ter que acelerar mais. Esse motor, ele é sensorado. Se ele estiver andando devagarzinho e eu esterçar, vai pesar pro motor. Mas ele vai manter, ele vai aumentar o torque, porque eu virei aqui. Ele vai aumentar o torque, mas não vai aumentar a rotação do motor. Vamos lá, ó. Ó. Devagarzinho. E vou virar. Tá bem devagar. Vou virar. É muito devagar. É muito da hora. Então, turma. Então, turma. Então, tá aí, turma. Mostrei pra vocês. Esse comando de aceleração é animal. Tá bom? Espero que todos tenham gostado. Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço. Espero vocês lá que esse caminhão pode ser seu. O link tá aqui na descrição. Beleza? Um forte abraço a todo mundo. Fica todo mundo com Deus. E tudo de bom.